O Emílio é um grande músico aqui de Perdões e eu tenho um enorme prazer de conhecê-lo, fiquei conhecendo o Emílio, um músico excepcional. A Calanta é uma belíssima canção, é com muito prazer, estou aqui participando desse videoclipe do meu querido amigo Emílio Vitor. Eu tive a oportunidade de produzir o áudio, a música realmente está ficando muito bonita, estamos cuidando dos pequenos detalhes para entregar o nosso melhor para vocês nos prestigiar. Salve, salve pessoal, é o Emílio Vitor, estamos aqui nos bastidores de gravação do meu novo clipe, Acalanto, em breve. Um abraço. Isso, perfeito. Segue com ação deste canal, eu acho que acontece. Cau Anh Com ação deste例えば, o Emílio Vitor, estou responding pela falta de distância de gravação do meu daqui, Eu quero ver a minha chaicar aqui depois, Eu vou deixar aqui no próprio minuto.